Tem duas pessoas que estão na linha comigo aqui, é o secretário de turismo lá de Rosário do Ivaí, que é o Júnior e também me parece que já tá na linha com a gente o secretário de turismo lá do município de Faxinal, porque vai acontecer um evento denominado desafio, é um desafio que eles vão fazer aqui entre Rosário e Faxinal, mas eles é que vão explicar exatamente o que é que vai ocorrer, acho que é o Júnior de Rosário que já tá na linha com a gente. Júnior, primeiramente, bom dia. Bom dia, Perimbau, bom dia aí os ouvintes da Rádio Nova Era. Então, tamo aqui, tá eu e o Alessandro aqui, vindo comigo, o secretário de turismo de Faxinal, pra gente divulgar o nosso desafio, o desafio de São Sebastião, que será um pedal de 44 quilômetros, saindo de Rosário do Ivaí pra Faxinal no dia 20 de janeiro, que é padroeiro de São Sebastião, é padroeiro de Faxinal, né, São Sebastião, padroeiro de Faxinal. Então, vamos fazer um pedal aí pra comemorar essa data. Então, o desafio de São Sebastião é por conta do padroeiro de Faxinal. Isso mesmo, o Alessandro vai tá aí falando também sobre isso. Agora, a gente tem o Rosário do Ivaí, a região tem uma rota já do cicloturismo, Rosário do Ivaí tem atuado muito forte nesse sentido, já tivemos um evento que aconteceu não faz muito tempo lá em Rosário do Ivaí. A região tem se especializado nisso, né, Júnior? Isso, tem se destacado bastante, através do Vale da Aventura, que une cinco municípios, né, Faxinal, Mauá da Serra, Rosário do Ivaí, Grandes Rios e Borrazópolis. Então, esse é mais um trabalho desse grupo aí, desse contexto que se formou no ano passado. E tem uma rota que sai de Borrazópolis e vai até Rosário, depois pra Mauá. Esse local que vocês vão utilizar aí é um trecho dessa rota ou é uma rota diferente? Não, é um trecho, é um trecho da rota, é um trecho que liga as duas cidades aí, que é um trecho de um dia. A gente aproveitou aí pra fazer esse dia aí pra tocar por conta do paduinho da cidade. E quem que tá promovendo, Júnior? Quem tá promovendo é as duas secretarias, né, a Secretaria de Turismo de Rosário do Ivaí e a Secretaria de Turismo de Paxinal. Paxinal. Nesse dia haverá alguma festa em algum dos municípios ou vai ser só o pedal mesmo em comemoração? É, não, vai ter a festa sim, o evento vai ter largado na Praça Central de Rosário do Ivaí pela manhã. E ele vem percorrendo esse trecho da trilha, esse trecho da rota, chegando em Paxinal, na hora do almoço, na festa que vai ter da igreja São Sebastião. O padre argentino tá junto com a gente no evento e ele vai ter até uma bênção que ele vai dar para os ciclistas na chegada deles. Mas aí o Alessandro vai estar passando mais informações aqui pra você. E Alessandro? Bom dia, Belimbal, bom dia, ouvintes. Olha, a gente já pede até, né, a gente já convida pra que venham pra essa festa do padroeiro da cidade, São Sebastião, nesse dia, porque vai ter um grandioso almoço e vai ser na chegada desse pedal. Na saída vai ter um café da manhã, vai ter o seguro também. A gente tá organizando de forma que todos os ciclistas tenham todos, assim, toda a segurança, né, ambulância e tudo mais. E convidando todo mundo a se inscrever e participar desse segmento da Rota Vale da Aventura, que a gente tá começando a promover. Até, Alessandro, eu ia fazer essa pergunta, quem que pode participar? Não é só o ciclista profissional, aquele que tem sua bicicleta, que já tá acostumado, pode se inscrever, né? É, todos os ciclistas que tiverem, assim, o aparato de segurança, capacete, tudo mais, uma boa bicicleta, pode participar, né? Aí tá convidado e pode participar. A inscrição é 60 reais, né, já vai ter a camiseta, vai ter o almoço incluído, o seguro. Então vai ser um pacote, assim, bem abrangente mesmo. E a gente observa que, pelo menos de um tempo pra cá, nesse ano de 2018, por exemplo, nós tivemos muitos adeptos desse esporte, porque toda cidade que a gente passa aqui na região, a gente encontra ciclistas, o pessoal nas rodovias, no perímetro urbano, zona rural. Então tem aumentado o número de adeptos, né? Tem aumentado. Inclusive, a gente já tem o nosso pedal tradicional aqui, que é a pedalada da terra, né? Então é um evento, assim, que naquela, na última etapa, teve quase 300 ciclistas. Então tá sendo bem divulgado essa parte do ciclismo em Faxinal e região, claro. E quem, às vezes, não tem a bicicleta, não tem condições de participar do pedal, pode ir participar direto da festa em Faxinal pra aguardar a chegada e também acabar participando, né? Com certeza. Deve vir pra Faxinal, participar também da festa, ter um almoço, né? Então serão todos bem-vindos, né? Não precisa ser ciclista. Todo mundo é bem-vindo nesse almoço aí do padroeiro de Faxinal. Dia 20 é um domingo, né? Isso, cai num domingo. Daí, você diz, logo de manhã a gente sai de Rosário, que vai ter um café da manhã lá, e partimos pra Faxinal. São 44 quilômetros. Alessandro, mais alguma observação que seria importante fazer nesse momento sobre o evento? Fica à disposição. Olha, a gente precisa mesmo é que todos façam a inscrição, pra que a gente possa organizar de maneira correta, né? E convidamos todos, né? Não só os ciclistas, mas também os familiares e ouvintes, todos, né? Que venham pra festa. Aí o Júnior também vai fazer a parte do convite dele, que eu acho importante também o secretário de Rosário fazer esse convite. Obrigado e parabéns aí pelo trabalho de vocês, tá bom? Obrigado, valeu. Isso aí, fica o convite a todos, né? Todos os ciclistas, não só profissionais, mas também amadores, que estiverem com todos os seus equiparados, pra que venham aí prestigiar esse evento, prestigiar Rosário de Izaí, prestigiar Faxinal nessa data. Júnior, eu queria agradecer aqui a participação de vocês, dizer que a gente tem acompanhado teu trabalho lá como secretário de turismo, porque essa é uma fonte de renda, isso pode trazer desenvolvimento pra região, já tem trazido, já atraiu, inclusive, os olhares da imprensa, até a imprensa nacional, através da TV e também dos jornais. Então, um trabalho importante que começou aí pro Rosário, que começou também pelos demais municípios aqui da região. Então, parabéns e no apoio à divulgação a gente vai estar aqui sempre à disposição, tá bom? Isso aí, obrigado, Berimbau, valeu. Obrigado. Daí a participação, então, do Júnior, lá de Rosário de Ivaí, secretário de turismo, e do Alessandro, que é de Faxinal, também secretário de turismo. Então, é a união dos dois municípios pra realizar este evento entre Rosário de Ivaí e o município de Faxinal. Lembrando que começa em Rosário de Ivaí e termina no município de Faxinal.